Olha só como é que está essa Dublin, um temporal de neve, a coisa mais linda, mas está o frio da bexiga. Eu estou aqui, só de boiminha. Só curtindo essa, a perna eu não estou sentindo mais, não sinto mais a perna, está totalmente congelada, a orelha deu uma esquentada, porque isso aqui é fenomenal, essa toquinha ala Chaves. É assim, acorda às 5 horas da manhã para vir trabalhar nesse clima aqui, olha que firmeza. Isso aí, temporal de neve.